Malu vai mostrar os lacinhos que ela ganhou, não foi meu amor? recebidos da Malu, esse laço aqui super fofo da Hello Kitty, veio com o nome da Malu aqui e veio essas três pulseiras aqui, minha super fofa, ela ganhou esse aqui de brinde, lá da Roy Acessórios, aqui tá o Winston dela, se vocês quiserem entrar em contato pra encomendar o laço das princesas de vocês, e esse kitzinho aqui também super fofo, olha, aí eu peguei esse verde, tem esses dois aqui, e aqui veio esses dois aqui, dá pra fazer uma Maria Chiquinha, e esse aqui outro laço, aí vocês podem pegar pra você usar na fila de vocês, as coisas que vocês quiserem, pode ser rosa, vermelho, azul, enfim, eu escolhi verde, porque pode combinar com a farda também, e se você for pegar a kit escola, ainda vem com esse lápisinho aqui, ó, com essa decoração super fofa, pode ser normal o kit escola, vocês que escolhem, é super fofo, Malu amou, não foi meu amor? Ele ainda mandou ainda uns adesivos pra ela, das princesas, ok, Malu amou aqui, não é meu amor? Uhum As princesas aí, quem são as princesas? As princesas, nem Moana Aí não é Moana não, Moana não tá aí É Moana? Não, não é Moana não São algumas princesas Disney, que ela faz os laços também E aqui são as princesas Disney Criança, né, estilo Baby Alô, minha filha, minha filha, eu ganhei do churveto, da filetiza e da folha da Ariel Alô, minha filha, seus contínuos são super fofos, né meu amor? Uhum Ele vem esse shortinho aqui Essa blusinha aqui Ela vem com um lação aqui, ó Super fofinho E essa blusinha, ó gente Olha, gente, essa blusinha aqui fofa É da Da sereia, né mãe? Olha, as roupas E das princesas Aqui é da princesa Tem todas as princesas aí, né mãe? Quase todas. Qual as princesas que tem aí? Brinquedo de neve De ela É um vestidinho das princesas Malu amor, não foi meu amor? Uhum Olha, gente, esse short da florzinha O short da florzinha Esse short da florzinha Olha, meninas A florzinha da florzinha Que eu ganhei Ela ganhou também um conjuntinho Olha, meninas, o short Eu acabava e que eu queria De dormir Olha Ai, a blusinha, né mãe? O conjuntinho Da roupa de dormir E da Unhas Um blusinho da pele de dormir De dormir E o que mais? Vê esse conjuntinho aqui da Frozen Olha, meninas Um blusinho que eu ganhei da Frozen Aí veio o conjuntinho aqui, ó Oi, gente Olha, fofinho Eu ganhei da princesa Um blusinho da princesa E o bichidinho que ela queria muito Eu ganhei da Ariel Ela queria muito Um vestido da Ariel Oi, meninas Eu achava que bonito É da florzinha Ai, que coisa mais de novo Fome e o amor Sem a moça As roupinhas que você ganhou Não foi, meu amor? Uhum Então, meninas Aqui são alguns recebidos Da Malu Eu espero que vocês tenham gostado Dê bastante like Beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau, menina